Notei Games de volta! No Anime Xtreme, eu acho que é a primeira vez aqui no Anime Xtreme. Como vocês podem estar vendo aqui, Luciano, o ex-paticipante aqui da Notei Games, fundador da Notei Games. Estamos chegando a 10 mil inscritos, estamos aqui no Anime Xtreme, fazendo essa cobertura. Realmente, aqui a gente achou bastante coisa, não relacionada a games, mas a anime. Até porque o nome do bagulho é Anime Xtreme, né? Então, espero que a gente consiga trazer bastante coisa para vocês. Não sei se vocês vão gostar do conteúdo que a gente vai trazer aqui. Não tem futebol, quer dizer, na verdade vai ter um campeonato de FIFA, mas eu não vou participar. Porque vocês sabem, eu jogo melhor é PES. E o Luciano também joga PES, né, gurizada? Ah, sim. Não que eles joguem tão bem, né? Mas tipo... Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Então, mas... PES... PES não vai ter esse ano. Vai ter só FIFA. E o pessoal aqui atrás tá suando, legal, bacana. É. Espero que pelo menos leiam, né? Aí atrás da camiseta, pra ver. Então, e se inscrever no canal, na gurizada. Pelo menos alguma coisa, né, cara? Exatamente. Eu tô tentando gravar alguma coisa com a câmera de vídeo, mas não tá rolando. O Luciano tá olhando pras duas câmeras. A câmera do celular e a câmera aí... Ahn... A frente. Tentar pegar um cosplay legal, tem os legais. Exatamente. Tem os cosplays bem bacanas. Acho que aqui não tem muito cosplay. Normalmente é os cosplays de gurinha que são melhores. Exatamente. Olha o Goku, velho. Olha o Goku aqui, mano. Será que o Goku aí? Aí, Goku. Dá um izi pra câmera, Goku. É, show de bola. Ahn... 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 Loucura aí, mano. Não sei, cara. Não sei o que ele falou. Foda-se. Foda-se. Mas beleza. Ahn... Não sei o que vai ter pra cá, gurizada. Aqui tem... Aqui é as lojas. Só lojas. Não tem mais nada aqui. Só lojas. Beleza. Não vai ter cosplay aqui na volta. Cara, não tem cosplay aqui dentro. Sinto sinceramente. É, aqui acho que é só os caras querendo comprar pra virar cosplay, né, gurizada. Mas... Vai pra cá, meu. Aqui não vai dividir da gente. Vou pra cá, então. Cara, tem uns cosplay de Star Wars bem legal aqui. Não sei se a gente for par. De verdade, cara. Vamos procurar os cosplay de Star Wars. A gente achou mais alguns cosplay. Um cosplay. É, um cosplay. Ó meu, velho. Vê do meu lado esquerdo que fica melhor. Vai, vai lá, vai lá. Beleza. Vai. Espera tá cheio de foto, tá cheio de foto. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, apertar, vamo lá, apertar. Vamo lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, moça. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Achei uma primeira que é a Lyx. É a Lyx, uma deusa da mitologia grega que eu não conhecia. Cara, se tem algum escrito aqui curta a mitologia grega, desculpa, cara. Eu não sabia o que era a Lyx. Eu não sabia, eu ia te perguntar agora. Eu não sabia o que era a Lyx, cara. Cara, acho que os cosplays, né? Tem muito pouco. Ele deve tá no palco nessa hora, cara. É, gurizada, deve tá no palco. Depois eu deixo achar mais. A gente vai gravar. Vamo ver se a gente acha ali a Arena Games. Eu quero mostrar pra vocês. Tem uma competição de Just Dance por aqui também. Just Dance. Vai ter de FIFA. Oh, shit. Oh, shit. Olha aí. Que isso, hein, velho. Obrigado. Uou. Vamo lá ver, então, a Arena de Games, né, gurizada. Uou. Tô todo de branco. Tô de branco já. Vamo lá. Vamo lá. Vamo ver a Arena de Games. Não sei que hora vai começar. Mas eu espero mostrar pra vocês, pelo menos. Que foda, mano. Vou mostrar ali. Vou mostrar ali. Deixa eu filmar aí. Olha, gurizada. Que massa cosplay, gurizada. A enfermeira do Silent Hill. Muito obrigado. Caralho. Agora a gente tá achando alguns cosplays. Não achou muitos ainda. Mas alguma coisa a gente tá achando, né, gurizada. Vamo lá. Arena de Games, gurizada. Já começou, velho. Não, não começou ainda. Aqui, Arena de Games. Mostrou lá. Mostrou a Arena de Games? Arena de Games aqui, velho. Aí, 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 aí. Sai que sai da frente. Show de bola. Não, vamos ver que tá longe. Filma lá, filma lá, filma lá, filma lá. Massa, velho. Massa. Muito do caralho, mano. Aí, o cara tá te chamando. Ei, mano. Ei, sei quem é aquele cara. Ei, ei. Deve ter escrito. Sei lá qual é que é. Ô, gurizada. Não sei que hora começa. Eu vou apertar ali, meu irmão. Não sei que hora começa o bagulho. Vai participar por acaso. Não, não vou participar, meu filho. É só saber mostrar. Mas acho que é as três. Que hora agora, velho. Nem sei que horário. Que hora agora. Tá, não dá pra ver o horário. Beleza. Vamo lá. Vamo pro ativo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem fotógrafos profissionais. Não dá pra chegar perto. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falou. Falou. Vamos lá. Vamos lá.